Sabe quanto custa cada fruta dessa daqui, a unidade aqui no Seasa? Vou revelar pra você nesse vídeo. Claro, tem que comprar o bom. Se você comprar o barato, você vai ter perca. Esse daqui é mais baratinho. Esse aqui é pra quem vende no mesmo dia, tem saída rápido. Já esse daqui é o filé. Você que gosta de coisa boa, de mercadoria boa, de comer coisa boa, então você compra o melhor pra você vender o melhor também, ó. Olha só, coisa linda. Essa caixa aqui, ela vem com 90 frutas. O ponto de venda aqui é 38 EF, né? 38 EF no pavilhão 21. Você vai procurar esse homem aqui, qual o nome? Fabrício. Você vai procurar o Fabrício aqui. E não só vende de cá aqui não, vende de outras coisas também. São 90 frutas na caixa por 50 reais. Sai a 55 centavos cada fruta. Isso na data de hoje. O preço às vezes pode abaixar, você chegar aqui tá mais barato ou tá um pouquinho mais caro. Depende muito no dia. Hoje é dia 18 do 4 de 2024, não é isso? Hoje é quinta-feira. Então passa no amigo Fabrício aqui, pede ele o melhor caqui que ele tem. Muito bonito, ó. Você pode vender aqui seis caqui por 8 reais. Certo? Vamos botar, fazer a conta aqui de novo. 8 reais dividido por seis frutas vai dar igual, ó. 1 real e 33 centavos. Você vai pagar 55 centavos e vai vender seis por 8. Por que que eu tô falando esse preço? Porque eu vou no mercado também fazer compra e eu vejo esse preço. Eles vendendo na bandejinha embalada. Tu já viu vendendo assim, né? É. É isso aí, ó. Até lá. E aí, ó. 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 Obrigado.